Bom, Orani, a Bíblia diz, Jesus falou, amai-vos uns aos outros e atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Eu estou sentindo um pouco de falta disso na nossa sociedade. Gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho da igreja. Muito bem, André, muito obrigado pelo convite. Também obrigado pelo jornal DIA e toda a equipe, todos os vários grupos ligados a esse debate que acontece pela terceira vez e num dia bastante significativo, que no Congresso Nacional, na Câmara, acontece a votação, pelo menos início, e a oportunidade de poder falar tanto aos que estão aqui, diversas religiões, ateus, mostrando a igreja que dialoga com todo mundo, com todas as várias situações e também transmitido pela Rede Vida, mostrando que aquilo que interessa a sociedade, ela tem coragem, nesses 20 anos que ela completa esse ano, de poder passar justamente a discussão que talvez nenhum outro grupo de comunicação televisiva tenha coragem de fazê-lo, de colocar justamente em debate um assunto controverso e, ao mesmo tempo, importante para a sociedade. Você acabou de me perguntar sobre a questão do amor ao próximo, da fraternidade. Eu queria que nós desejamos, também resumido nisso, o desejo de todos é vermos uma sociedade justa, fraterna, em paz, onde as pessoas que queiram bem se respeitem umas às outras, têm o seu trabalho, têm a sua escolaridade, sua escola com dignidade, saúde, lazer, enfim, possam conviver com sua dignidade e, ao mesmo tempo, uns com os outros. Acho que esse é o desejo. E quando se fala um pouco dessa questão, de como resolver o problema dos crimes, ou então das implicações, das várias coisas que acontecem, é qual a solução que se tem? Então, precisa colocar bem claro uma coisa. Nós somos solidários com aqueles que sofrem, que com os crimes que são cometidos. mesmo porque eu, enquanto padre, enquanto bispo, já encontrei tantas pessoas que sofrem nas diversas situações e são machucados pelo seu dia a dia e muitas não sabem como responder as questões. Então, nós justamente somos solidários e, ao mesmo tempo, queremos respeitar a sua dor. Do outro lado, eu também sei o que significa estar diante da violência. Eu também sei o que ter uma arma na minha cabeça sendo roubada. Justamente, o jornalista, o fotógrafo está aqui comigo, também estava junto comigo. E sei que muito bem deitar no chão enquanto alguém te revista completamente. Então, isso aconteceu também comigo e eram menores. E eu sei disso e respondi a entrevista que me fizeram, que o que eu senti foi justamente uma responsabilidade ainda muito maior para com aqueles que assim o fizeram. Eu também vejo os vários lados. Nós temos a Pastoral do Menor e outras pastorais que trabalham na prevenção. Seja na favela, seja em vários locais, seja com as salas digitais, seja muitas vezes com a recuperação, seja com a ajuda para ter um outro período de reforço escolar, com as várias parcerias que a Pastoral do Menor faz. E tem o outro lado da Pastoral do Menor, privada de liberdade. Diácono Roberto está aqui. Ele trabalha já há decênios no Degaze, aqui justamente no Rio de Janeiro. Ele coordena já há muito tempo esse trabalho. E a Arquidiocese é um trabalho muito antigo. Essa presença junto aos menores privados de liberdade, ali vendo, em frente, essas várias realidades, às vezes violentas, e que aqueles que estão ali há certo tempo, em verdadeiras prisões, e também superlotadas também. Mas o que tem de interessante é que aqueles que mesmo Degaze com suas deficiências, que está muito longe de colocar em prática o ECA, no entanto, a reincidência é bem menor do que acontece nas prisões. Por isso, eu creio que a pergunta é, a solução para a paz, a solução para resolver o problema da violência, é prender aqueles que têm mais de 16 anos, que é uma minoria, comparativamente, às questões todas que acontecem na sociedade de violência. A razão da violência que acontece na sociedade, você colocou justamente a falta de amor ao próximo, mas a falta de amor ao próximo não pode ser decretada por um decreto presidencial nem governamental. A gente supõe toda uma vida, uma formação interior. Então, o que foi que deformou o coração das pessoas para que não se queressem bem, não se amassem umas às outras, não se ajudassem umas às outras? Eu creio que é nesse aspecto que nós temos que ver que a solução procurada e, ao mesmo tempo, vendida para a sociedade, como se apenas a redução da maioridade penal resolvesse o problema, é realmente uma mentira. Porque nós sabemos que, além de não resolver, porque nós vamos colocar o menor numa pós-graduação do crime, onde vai ter muito mais reincidência do que teria justamente no sistema de prevação de liberdade, com reeducação, com aulas, etc. A questão justamente é essa, é ver primeiro que bases a nossa sociedade está sendo construída e o que aconteceu com essa sociedade que perdeu as suas razões e ficou tão intolerante de diversas formas. Intolerante de muitas maneiras, infelizmente. E, do outro lado, como fazer, eu espero que esse debate, ou esses debates, e mesmo aquilo que está se debatendo lá na Câmara dos Deputados, o que nós podemos fazer para aplicar melhor o estado da criança e do adolescente? Porque, se bem que possa ainda ser melhorado, como eu vou dizer, o que me antecedeu, no entanto, nem mesmo aquilo que já existe é aplicado. E quando é aplicado, é aplicado ainda não tão bem, não plenamente. Por isso mesmo, a CNBB fez sua declaração sobre isso, a pasta do menor nacional também fez sua declaração, lembrando um pouco isso, lembrando que faz parte dessa nossa preocupação na construção de um país justo, fraterno, solidário, em discutir sobre que base estamos sendo construídos, porque alguém que vai sendo educado no consumismo, vai sendo educado na violência, na retroalimentação da violência na sociedade, onde a família vai cada vez mais deturpando as várias situações e dividindo, muitas vezes a questão da falta de emprego, a falta de alimentação, as revoltas devido às coisas que já sofreram. De tal maneira, nós vamos vendo que aquilo que vai sendo, vai voltando à sociedade, devemos fazer pensar que tipo de sociedade vai sendo construída. E isso, por mais leis que se façam, por mais leis que nós possamos aprovar, não vai mudar o coração da pessoa. E temos que encontrar outros caminhos, justamente, que levem justamente a ideais de fraternidade, de amor ao próximo e tudo mais. Porém, é necessário também, dentro de uma sociedade que existam leis para realmente organizá-la e resolver os conflitos e as dificuldades. E, nesse caso, quando se trata de fazer as leis e tentar executá-las, tem que ver se realmente elas serão eficazes ou são eficazes, se realmente vai resolver a questão. E a grande convicção, acho que todos que falaram aqui, é que justamente aquilo que está se pretendendo com a redução da minoridade penal, não vai resolver. Sabemos que, desde os 12 anos, já se começa a questão daquilo responder pelos seus atos, seja com advertência, seja com as várias questões que podem surgir, até realmente a privação de liberdade. E, para alguém que comete ato infracionário, pode ter nove anos de reeducação, através dos vários tipos de advertência, ou semiliberdade, ou então, privação de liberdade, que possa haver. Então, seja como aplicar de tal maneira que realmente nós temos essa capacidade de reeducar alguém. Porque, simplesmente, apenas punir. Por punir, vamos apenas retroalimentar, ainda mais a violência, alimentar ainda muito mais a dificuldade de que a pessoa vai sair revoltada, de querer fazer ainda mais o mal. É nesse sentido que a posição, muito clara, da pastoral do menor, das pastorais sociais da igreja, em diálogo com todas as demais religiões, demais pessoas de boa vontade, respeitando essa diversidade toda, nós vemos que, nesse momento da história, momento que nós temos que tomar muito cuidado para que nós não andemos por caminhos errados, que só vá atrapalhar o futuro. Eu quero crer que aqueles que estão achando seus 87%, ou mais ou menos, que estão achando que a redução da maioridade penal resolve o problema da violência, quer comprar uma ideia errada. Justamente, não é dessa forma que iremos resolver. E é nesse sentido que os deputados, depois, futuramente, os senadores, etc., numa PEC como essa, devem pensar, justamente, além da questão jurídica, se é constitucional ou não, de ver que tudo isso que vem à tona na sociedade, deve ser debatido pela sociedade, deve ser debatido pela comunidade, pelas autoridades, para ver a razão desses acontecimentos, que tipo de sociedade estamos construindo, e por que acontece isso, e as nossas leis, que devem servir para todos, indistintamente, se realmente elas são eficazes para poder ajudar justamente aqueles que às vezes querem cometer atos infracionários, ou mesmo crimes e erros, que realmente saibam como serem reeducados e retomarem. Quando isso for possível, há alguns casos, já que às vezes nem sempre é possível tais coisas, aí terá toda a questão da lei a ser executada. Portanto, eu acho que é um momento muito sério para a sociedade, para o nosso mundo de hoje. E esse debate é muito bom, é muito eficaz, para que a gente possa ver que não está tendo uma questão religiosa, está tendo uma questão de vontade de Deus, mas sim de ver pessoas que têm um pouco de consciência dessa responsabilidade social, e de verificar logicamente, com consciência, o que se constrói, como se constrói essa sociedade que nós queremos viver e conviver uns com os outros. Saímos desses debates com o desejo de fazer a nossa parte, não importa qual seja a religião, ideologia, ideias ou não, e ao mesmo tempo de ver quais são as leis que a gente pode construir justamente essa convivência entre as pessoas e resolver os problemas que existem entre as pessoas. São muitas questões que estão no coração do jovem, da pessoa, do adolescente, que está ali passando por tantas situações e que realmente requer todo um acompanhamento e uma reconstrução. e eu não sei se realmente os nossos locais de privação de liberdade conseguem reconstruir sem dar ideais de vida a essas pessoas apenas com aulas, apenas com aulas do primeiro e segundo grau, etc. Mas se tem algo mais ainda, seja mais do que profissionalizante, que é o ser humano enquanto tal. Eu creio que nós chegamos ao momento da história em que nós precisamos repensar nosso próprio projeto de vida e projeto de país também e que se não faremos leis sobre leis, vamos aumentando cada vez mais a judicialização, tudo o judicializado, e cada vez mais aumentando a violência e as dificuldades. Eu creio que tudo isso nos faz pensar sobre isso, ao mesmo tempo, para quem não crê, deve pensar como fazer com que as leis sejam eficazes realmente resolvam a questão e, sem dúvida, apenas reduzir a idade da maioridade penal não vai resolver. Pelo contrário, vamos colocar esses adolescentes que já estão revoltados com tantas situações, já foram deseducados pela sociedade, fazendo pós-graduação, justamente numa prisão, que vai se encontrar com tantas pessoas e com a probabilidade que hoje tem de ter 70%, 80% de reincidir. Portanto, é pela lógica que nós estamos a pensar e não apenas pela emoção, às vezes, da revolta, do fato que está acontecendo, etc. E, ao mesmo tempo, nós queremos realmente que haja essa reeducação, estamos solidários com quem sofre e, ao mesmo tempo, vemos como é que nós podemos encontrar os caminhos. E é para isso que justamente estamos aqui para debater e ajudar a pensar sobre isso. Obrigado, Dom Oranier. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor rapidamente. a gente está com perguntas de Twitter aqui, daqui a pouco eu vou passar e vou abrir para vocês só para complementar. Pelo que eu entendi, Dom Oranier, o senhor defende mais tempo de discussão também. É isso? Sim, uma vez que há o problema colocado, suponho, realmente, que haja um aprofundamento, primeiro, de ver por que se chega a isso e que leis que podem realmente ajudar na reeducação do adolescente, do jovem, até do adulto também. mas nas prisões como nós temos, superlotadas, com todo mundo, tanto também nos locais de privação de liberdade, superlotados, em que encontrei alguns responsáveis do Degas que diziam, a justiça manda para nós, nós temos que receber, mas não tem onde colocar. Não tem onde colocar e não é possível fazer uma reeducação como se deve, já não tem muita possibilidade, muita verba para isso, muito menos com toda essa questão que está. Então eu creio que o problema é muito maior do que apenas abaixar a idade. Obrigado, Dom Oranil. Obrigado. Obrigado.